Frases de Charles de Foucault Logo que descobri que existe um Deus, entendi que não podia mais fazer outra coisa a não ser viver por ele. Minha vocação religiosa começa no exato momento em que despertou a minha fé. É preciso rezar muito mais pelos outros do que para si. É melhor dar do que receber. Jesus procurou de tal forma o último lugar que dificilmente alguém lhe poderá subtrair. Visto que a oração é a expressão natural, o sinal do amor, Rezemos continuamente para continuamente amar. Jamais esqueçamos estes dois princípios. Jesus está aqui comigo. Tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. A oração é preciso acrescentar à boa vontade, As boas obras que desta derivam, Sem o que a oração é hipócrita, É mentirosa e é digna de castigo, Longe de merecer que seja atendida. Eu tenho no Santíssimo Sacramento o melhor amigo com quem posso falar dia e noite. O amor é inseparável da imitação. Quem ama quer imitar. É o segredo de minha vida. Me apaixonei por esse Jesus de Nazaré crucificado E passo a vida tentando imitá-lo. A oração é, portanto, o pedido daquilo que quereis, Daquilo que quereis com a ajuda da graça, Daquilo que quereis em vista de Deus. No início de toda ação, De toda obra, De toda nova situação, Façamos preceder a oração. Ergamos um altar na nossa alma E oremos aqui ao Deus fortíssimo de Israel, Ao doce Salvador Jesus. Se não aceitarmos nossa cruz, Não somos dignos de Jesus. Quanto mais rezarmos pelos outros, Mais Deus nos cumulará de graças E, por consequência, Mais se agradará de nós. Eis, pois, o que nos diz nosso Senhor. Meu Senhor Jesus, Como depressa ficará pobre Aquele que, amando-te de todo o coração, Não pode suportar ser mais rico Que seu bem amado. Meu Deus, Não sei se é possível para alguém Ver-te pobre E continuar rico como antes. Eu quase nunca me afasto Do santo tabernáculo, Do sacrário. Que mais posso desejar E que coisa melhor posso encontrar? Ser tudo para todos, Com o único desejo no coração, O de dar Jesus às almas. Não quero passar a minha vida Em primeira classe, Enquanto aquele que me ama A passou na última. Nosso aniquilamento É o meio mais poderoso Que temos de unir-nos A Jesus E de fazer bem às almas. É o que São João da Cruz Repete Quase em toda linha Que ele escreveu. Minha missão Deve ser O apostolado da bondade. A meu ver, Deverão dizer Já que este homem É tão bom, Também a sua religião Deve ser muito boa. Se alguém me perguntar Por que é que eu sou manso e bom, Deverei responder Porque eu sou servidor de outro Que é muito melhor do que eu. Se soubessem como é bom O meu mestre Jesus. Quero ser tão bom Que possam dizer de mim Se o servidor é assim, Como não será o mestre? Estando triste, abatido, Basta ajoelhar-me Aos pés do sacrário E dizer Senhor, Tu és infinitamente feliz E nada te falta. Então, Eu também sou feliz E nada me falta. Quanto mais abraçarmos a cruz, Mais abraçamos Jesus. Não deixemos nunca De serem tudo pobres, Irmãos dos pobres, Companheiro dos pobres, Sejamos os mais pobres, Sejamos os mais pobres dos pobres, Como Jesus. E como ele, Amemos os pobres E rodeemo-nos deles. Agora eu toco Para o Beato Charles de Foucault, Este solo a capela. Do que o Beato Charles de Foucault, Do que o Beato Charles de Foucault, Do que o Beato Charles de Foucault, Sejamos os mais pobres, E como ele, E como ele, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL